O que é que é? Opa, 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 opa Alguns máfias show Como é que é? Se verem tomar um aeroporto Ou em um metro Para ir para casa É, vai! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Pais, falhados, amigos, pedrados Não vejo uma maneira de sair deste buraco Miséria, crime, lixo, bicho Nigas a roubar para alimentarem os vícios Sai da frente, deixa-me passar Eu sou um verme delinquente e não vacile em disparar Não tenho plano, sou um vandal suburbano Violência e delinquência são o meu cotidiano Ei, bacana, não entres no meu bairro O último pago o carro que foi esfadeado por causa de um cigarro A velha Maria Amaculada, senhora respeitada Foi apanhada, levada, julgada Tinha meio quilo de branca em casa, debaixo da cama Gana, fecharam a paróquia de Padre Gói, escambada Depois batrizavam meninos com espermatozoides O António da Boa a guiar, dá-te ao mudado Vi-o sentado no parque Eduardo Sétimo no sábado passado Contado, rapaz está tão magro É um bonito ofício, não digo no como de ser Primeiro Ministro Não tens a gravata, não tens o terno Mas tens o cu para teu governo Credo, sou um cidadão do inferno À esquerda um preto que me quer assaltar À direita um branco que me quer explorar Sempre em frente, androjoso, meio pedrado, meio ciente Andando pelas ruas provocando Toda a gente a virar da esquina Aparece a polícia PSP Porto chega em preto, esperam-me dizer bom dia Vai, vai, faz-se o venido de estar à parede Vem, gostar Dizem alguma coisa de comprometido Eu não Eu não queria vir aqui, pá Mas tu queres o Alvalino Meu nome é Alibaba, tem calma, meu Só estou à espera da tua mãe Mas ela não apareceu Jorge, que é engraçado Começaram-me a espancar a dar para matar Eu puxei de um cigarro e comecei a fumar Estou na minha cara, cara bem inchada Alismaram-me à chapada e levaram-me para as quadras Eu já tinha jantado, mas na esquadra serviram-me mais um prato Comitante naquela noite que fiquei enjoado O ofi agarrou na folha do meu cadastro Mais porca com o porco do meu padrasto Idade, 16 anos de marginalidade Ladrão, deram-me ordem de prisão É a décima vez que a gente se vê Lete do caralho, vais dormir no xadrez Vai, vá, hoje vais dormir Xadrez para mim é uma suíte Paredes com cimento na minha casa não existem É triste, padeceram-me na cela De um travesti magricela Um turro agarrado mais conhecido de Cinderela Beleu-me um cigarro, disse que morava em Odivela Era um homem inocente, foi apanhado numa ruela A dar o rabo para comprar cavalo A dar o rabo para comprar cavalo A dar o rabo para comprar cavalo Público, público na escola era muito Sempre pensei que era um gajo fudido Mas não era o único Olha lá, tanto marginal Eu era um miúdo Puitos drogados, adrenhos, chulos Tanta escomalha, tantos gandulos Ei, senhor gado, vocês não podem prender bustos Eu conheço este porco, ele chama-se Varela Maldito porco da PSP de Odivela De uma vez viu-me no parque a fumar a minha oela Pagou-me um charro, fodeu-me uma costela Ah, Varela, fulim desgraçado Se eu penho o teu docinho, mando-te com o caralho O porco meteu a filha na minha faculdade Com o dinheiro que rouba os dealers na cidade O porco tem um bigode que é a sua vaidade Uma moto 4 e duas casas no Algarve Porco tem um trauma que é segredo A sua ex-mulher fugiu com um ganda preto Eu não, senhor guarda Deus me livre, eu calmo já 3 e meia, finalmente saí da esquadra Prenderam tanta gente que a cela ficou lutada Tiraram-me uns meus dados e mandaram-me para casa Cravei-me estrogues, tenei a minha chavala Mas para variar, apetes não dava Cabra de merda roda, vai rindeiro Mas eu não alargo, a puta tem dinheiro Cheguei a casa, a porta estava arrombada Vidos partidos na entrada, tinha sido assaltado Desgraçado, meu primo, maior carojo da área Tinha-me roubado o vídeo para comprar a dose diária Abri o frigorífico, nada para beber Mirei a cozinha, nada para comer Deitei-me na cama e comecei a tremer Quatro da manhã não consigo adormecer Olha, no fundo quase que insônia Que não para de risco-me, paranoia Eu não aguento, niga A agonia é muito grande Preciso coca-mela para mandar para o sangue Gás ou gasolina Dá-me que eu fumo Alguém faz um pico ou eu corto os pulsos, eu juro Ninguém me ouve, por mais que faça, bro De repente, para se eu me ouvir gente Vão-se a chamarem por mim na minha mente Deve ser da fome ou devo estar doente Preciso de ajuda, pressioná-lo urgentemente Afinal, eram os meus niggas a baterem à porta Como é que é a bruxa? Não é a bruxa, está a busca de droga Ora, puta da insônia que se foda Vamos comprar droga na esquina 24 Esquina controlada por um dealer cadastrado Diler conhecido como Tino Diás Cara marcada com a cicatriz de uma facada Óculos escuros, pato, gravata Charuto cubano, mala diplomata O indivíduo tinha sido preso mais de 20 vezes Estava cá fora, não faziam dois meses Um carro verdeano escuro só andava de Mercedes Entramos no bairro, gangsters em todo lado Calda, mano, só viemos com pão chá O carro verdeano fez um sinal Niggas ficaram calmes Oferecemos bebidas, fomos testar o produto no carro Dama mais bonita, vindo mais caro Está-se bem, niggas, temos o dia ganho Começámos a fumar, beijos sem parar Eu estava desjunto, comecei a vomitar Tiraram-me do carro ao pontapé e à chapada Fingi que desmaiei, mas não me serviu de nada Nós éramos três, eles eram mais de 20 Pontapés na minha cabeça, parecia um dinamite Consegui fugir, mas esqueci-me do... Voltei para trás Desgraçado, cercaram, deram-me encher-te porrada Meus niggas fugiram, deixaram-me deitado na estrada Cara arrebentada, roupa rasgada Ganta parada, cinto da madrugada Deitado num vómito, sem guito, sem angala Repente sinto-me fláze A luz se apaga e base, base, base Fiquei desmaiado até uma velha me acordar Ai, não te mexas, filho, que eu já chamei uma ambulância Ambulância? Afanei-lhe o fio, tirei-lhe a aliança Cacei-lhe a carteira e pus-me à distância Os vizinhos ouviram um grito, chamaram a polícia Com o chardo que eu estava nem que chamassem a CIA Nas costas levaram uma facada nem sentia Tô que a merda mudara a minha batida cardíaca Ou o coração parava, ou o coração esbeludia Nem o bico me apanhava da maneira que eu corria Cheguei a Santo António e já era de dia Não há ninguém que goste de ir neste bairro Parece que todo mundo me quer mandar abaixo Niga, eu tô no chão, daqui já não caio Esgotas o bairro, todos olham-me de lado Então, rapaz, quando é que arranjas um trabalho? Pergunta à tua mulher se ela precisa de um caralho Tinha tantos amigos, fazíamos merda todos os dias Um foi morto, os outros foram para a Caixinha Às vezes fico a pensar a despear um bom dia Mas não penso muito, a cabeça está fedida 24 horas por dia com uma faca no bolso Estirando esquina à esquina à procura do almoço Se um gajo orienta-se aqui tem pã Põe o moco Se um gajo que orienta, até fica doido Já faz um mês e tal que não vá à sala Mais uma vez, se calhar chumbei por falta Nunca fui burro, nem um grande balde Os gestores é que nunca foram com a minha cara Eles diziam bem algo quando queriam-me gozar Meninos do Sá, se põem os dedos no ar Todos riam-se, mas riam baixinho Sabiam que lá fora levavam-no um focinho Havia uma miúda chamada Bianca Bianca era a minha paixão de infância Uma bejurra mulata quase branca Corria atrás dela desde criança Mas ela não quis namorar comigo nunca Diz que nunca viu um gajo tão chato, tão chunga Vai, Bianca, se não gostas da minha roupa Minha mãe não coze-me ou para trás se não compra Sai daqui terceiras mal da boca Tu não és bonita, tu não és boa Vamos alargar a escola, montar a minha banca Comprar umas roupas, fumar muita gansa Vou comprar um Mercedes como aquele que o Dino manda Depois vou voltar à escola e vou comer a Bianca Dê-me as costas A moca foi embora Agora vai e volta Vai Ajuda-me, brother Brother Tu f***s, tu f***s da vida de safoda 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 Um dia deixo ainda pego uma pistola Dou a banhada grande e vou-me embora Vou para um lugar onde ninguém me conheça Um lugar bem longe da minha cabeça Eu tenho medo que ninguém se lembre de mim Mas tenho mais medo, boy, de ficar aqui Assim é o karma da vida de um malandro Eu vou andando Vou-me arrastando As minhas pestanas estão pesadas Pesam uma tonelada As minhas pernas estão cansadas E me deram chegar a casa Não sei se cheguei Acho que fiquei por ali Deitei-me num banho ter dia Deitei-me num banho ter dia Matty Rich Alan Halloween Mike, meu, Mike, meu Alguém crie mais do que eu Não, Halloween, Chico já morreu You criminals, nigga Lá na quadra Lá na quadra Tô-te ouvindo Tô-te ouvindo Tô-te ouvindo Cap, puli e tute e cap Manfiosi Eu desejo a morte a todos inimigos da criminal de família Artistas falhados Sacros palhaços Nunca viste um pêche, nigga, de nosso lado Eu próprio fiz Eu próprio mato Desde que o meu mãe foi acusado de assassinar, foi procurado pelos homens do estrelado, perseguido e odiado, mas nunca foi encontrado. Alan B. Laden, Rio de Janeiro, de Odivelas, ataca o teu prédio e ninguém chata pela janela, convido inimiga sentados à nossa mesa, o jantar será sua própria cabeça. Quem é que critique aquilo que a Iuf pensa, cada cabeça, sua sequência, a minha coroa, uma doença, uma bênção escondida. Histórias sinceradas do livro da vida, havia uma mulher que sofria, abrigo de cina, via para a tia, via, fumava, consumia, heroína, cada vez se injertava, a riga crescia, deu luz a um diabo em forma de menina, a bruxa, criança maldita, criada na casa da Criminals Família. Vargundeha, babinha, babinha. Vargundeha, babinha. Oh, vargundeha, babinha. Ossohunorrhade, babinha. BABEE. Prince, papinha. Baby, babinha. Babinha, babinha. Babinha. Tchau, tchau.